Pessoal, bom dia! Nós estamos aqui na PRF, de Floriano Pio aí, o caminhão foi fecho, e essa legama, esse tipo de carga, não pode visitar, porque tem uma lei feita com o ministro, que nunca deu, com barco, pega o salão, na roça, ou vem, por menos andar na estrada, passar fome, passar cedo, igual motorista, produtor, nessa pandemia 2019 pra cá, motorista não quedou, produtor não quedou, o resto podia ficar em casa. E hoje estamos sendo humilhados, esculachados, e desfumados, e o cara falar pra mim, que o abacaxi não pode ser transitado nessa situação, com a grade de reforço desse modelo, que tem que ser graneleiro, gente, aonde já viu vocês carregar graneleiro, o abacaxi no graneleiro, pro sul, o abacaxi chega podre, isso aqui é a mesma coisa de graneleiro, tá travada, parafusada, com segurança, aí você bota uma lei estúpida dessa, pra foder a classe que mais ajuda esse país, em dificuldade igual tá hoje, me fala qual a diferença que tá, de graneleiro, peça grátis, pelo amor de Jesus Cristo, quem é o sã, consciência, que elabora uma lei vagabunda, dessa, cara, pra foder com o povo, de jeito, agora você gasta, um absurdo, o produtor já tá morrendo, tá tudo quebrado, a hora que você, esse nem é o dinheiro pra sobreviver, aí ferra com todo mundo, como é que eu vou pagar uma carga dessa de 35 mil reais, se eu tenho uma despesa absurda, aí chega aqui na polícia, fica preso, por causa de uma lei de um bonito, só tem o poder de isso, tá o papel, não vê o dia a dia de ninguém, não pega uma estrada, não sabe a dificuldade da vida, porque nasceu em beijo de ouro, às vezes, é ministro, só por mamata, mas compromisso, incompetência, zero com ninguém, pelo amor de Deus, aí tá um motorista aqui, tem a família dele, tem parcela de caminhão absurda pra pagar, pneu, olha o disco, escancarado, de caro, e tamo preso, obrigado, pra achar mais seis mil reais, pra uma fruta dessa, pra uma caixa do céu, hoje temos que jogar no mato, porque não tem a franjeira toda, quem vai querer uma fruta dessa, quem vai pagar, para o Brasil, 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 já falta aqui nos peixes, aí, pelo amor de Deus, caminhão ali, preso na frente, caminhão de coco, caminhão de melancia, aqui, gente, pelo amor de Deus, nunca se vi, outro jeito de transportar mercadorias, não foi desse jeito aqui, gente, pelo amor de Deus, não é todo mundo que tem caixaria, não é todo mundo que tem câmera fria, pelo amor de Deus, uma estúpida ignorância, uma coisa dessa aqui, beleza? Beleza?